Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Vou começar a maquiar e me dê conta aqui É a última chance que você tem de garantir o kit de make da Bianchi de 3 produtos Ainda com preço de Black Friday, é maravilhoso, ó Tem primer, que controla a oleosidade Segura a make por 24 horas e ainda mantém hidratada a pele, gente O que é isso? Primer da Bianchi é famoso porque é maravilhoso E agora eu passo o corretivo da Bianchi Esse aqui é lançamento top deles A minha cor é a 22N E além de camuflar a olheira, também trata ela, tá? Além de estar camuflando, maquiando, tá tratando Então, gente, aos poucos vai tratando a sua olheira Vai diminuindo ela aos poucos O acabamento é top E pra finalizar, a make bem fresh Lip tint, maravilhoso Pra dar cor e hidratação nos lábios E assim, ó Esses três produtos por R$99 Ainda tem produto brinde Então não perde Clica aqui e cobre Moço, por favor Me deixa embora Eu não quero ser sequestrada Por favor, moço Moço, pensando bem Eu posso gravar uma 24 horas sendo sequestrada Porque eu tô voltando pro YouTube Eu já aproveito Ai, moço Que grosso Por que não? Oxi Mas, moço, assim Deixa eu te perguntar Você tá pedindo quanto, hein? Pra me resgatar Porque o YouTube não tá Mas eu não tanto Vem cá E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida Você ainda diria mais uma? Pra você só mais um rolê Só mais uma ressaca Pra ela outra magra Outro gatilho Outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói o sonho de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos Ela desesperando, acordada, fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar E a vergonha Por mim, ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar Pra perder fada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa E vir numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante E ela é rara E ela é rara E ela é rara E ela é rara E eu tenho que fazer E ela é rara E eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Um look de fim de ano, gente Ó, vocês estão perdendo Porque a Marisa Tá com looks maravilhosos E além disso Eu tenho que contar uma novidade Pra vocês Que você vai querer saber Que vai valer mais a pena ainda Além de look lindo Presta atenção Coisa boa Se você comprar acima de 150 Na Marisa Com o seu M-Bank Você vai ganhar simplesmente o número da sorte Pra concorrer a 300 mil reais Em prêmios Vale muito a pena, gente Sério O M-Bank faz absolutamente tudo, gente Tudo pra gente Então clica aqui, corre, não vai perder Porque além de garantir o seu look de ano novo Você vai concorrer a prêmios ainda acima de 150 reais Então corre, corre garantir o seu M-Bank Vai garantir o seu cartão M-Bank, corre Cara, já pensou em ter uma rendinha extra nesse fim de ano pra você? Sei lá, comprar um look de ano novo Prelete de um amigo secreto Alguma coisinha Top, né? Vou precisar pra vocês um método robô investidor É um novo método Presta atenção aí pra você não perder Só um método pra você ter uma renda super rápida, prática e segura Tá? E é muito simples Você vai usar só o seu celular Então é realmente muito prático Só o seu celular você vai conseguir uma rendinha extra Vou explicar pra vocês mais um pouquinho Presta atenção É só você ativar uma vez por dia o robô investidor Ele vai trabalhar por você Então clica nesse link Assista o vídeo e participa Corre, tá bom? Entra aí nessa que você vai ter a sua rendinha extra pro fim do ano E é isso A gente quer saber quem tá precisando de emprego Que hoje a gente vai dar trabalho Vai dar trabalho, né? Chama a nós de quê? VITUBE! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Eu nunca e eu já a versão compras, não pode mentir, hein? Eu nunca falei que ia dar só uma olhadinha e quase comprei a loja toda. Eu nunca comprei por impulso e me arrependi. Eu nunca falei que compraria na volta e nunca mais voltei. Eu já quero ganhar 300 mil em prêmios com a promoção M-Bank, que te ajuda a ser mais. Eu já e vocês aí? Eu nunca e eu já a versão compras, não pode mentir, hein? Eu nunca falei que ia dar só uma olhadinha e quase comprei a loja toda. Eu nunca comprei por impulso e me arrependi. Eu nunca falei que compraria na volta e nunca mais voltei. Eu já quero ganhar 300 mil em prêmios com a promoção M-Bank, que te ajuda a ser mais. Hum? Eu já e vocês aí? Bom dia, gente. Eu estou esperando essas duas aqui, ó. Pra ir trabalhar. Calma, calma. Gente, pra ir trabalhar. Se eu chegar atrasada, não é culpa minha que eu tô aqui. É tudo culpa da Fê. Não, é sempre culpa da Carla. Gente, tudo que acontece na vida da Thaís é culpa da Carla. E o brinco não tá encaixando até agora. Tudo de bom também, tá? Tudo de bom que acontece na vida dela. Vocês são tão lindos. Todo mundo preocupado aí se eu consegui tirar a lente com o que tá, o que aconteceu. A Ana tirou pra mim e eu não consegui tirar ainda. Mas eu vou treinar. Eu amei as dicas de vocês. Eu salvei todas. Várias dicas. Inclusive, quem quiser ir, ó. Já tô expert. Só que agora só falta... Olha a inauguração da dona Camô. E olha aqui, que orgulho da minha amiga, gente, ó. Sara Andrade Joias aqui. Olha aqui. Já quero. E os produtinhos que eu mostrei pra vocês aquele dia. E olha, essa linda tá aqui, ó. Ela tá super linda. Nossa, olha esse cheirinho aqui. Já captei pra mim. Eu amo cheirinhos. É, do quê? Ela tá super linda. Ela tá super linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, amiga. Tchau, tchau. Gente, olha só o que chegou aqui pra mim, no momento mais certo, as minhas malas da Lepostiche, ó. E não só malas, eu vou mostrar aqui tudo que chegou, que eu tô super empolgada. Vou mostrar uma das malas que eu escolhi aqui, gente. Essas aqui são da linha Premium. Eu escolhi porque elas são confeccionadas por um material que deixa elas bem mais leve, ó. E bem mais resistentes. E essas rodinhas aqui, eu prefiro porque elas deslizam muito bem, entendeu, ó. E também elas têm garantia vitalícia. Kitzinhos também que eu pedi pra minha viagem agora de fim de ano pra levar na mala. E também é uma ótima opção pra você dar de presente, tá? Tem produtos na Lepostiche de R$39,90, ó. Super fofinho essas necessárias. Porque aí você deixa tudo organizadinho na mala também. E além de mala, olha isso. Eu estava super ansiosa pra chegar na Lepostiche. Também tem bolsas. Cada bolsa, gente. Maravilhosa. Olha essa. Achei linda. Olha que perfeita. Cada detalhe dela. Pra sentar no trono, tem que saber. Ó, Bel, voltei. Agora vou. Vambora, com aqui o Jô. Ó, com você inteira. Inteira. Ó, lembra da Thaís? Ela é muito sua fã. Manda um beijinho pra ela. Thaísinha, beijo pra você. Me encanta bem ela. A gente estava bem, mas ela estava no palco. Aí não importa, amiga. Beijo. Gente, olha que linda a árvore de Natal aqui de casa. Minha mãe, ela é super empolgada. Todo ano ela faz questão de montar a árvore. E olha aqui, só tem foto da Eva. Jó do neném. Só foto. Eu vou pra gostoso. 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 Meu réveillon é ingostoso. O meu réveillon vai ser... Oi, tô aqui pra avisar vocês que amanhã, às 18 horas, teremos uma live aqui no meu perfil com a Conecta. Vamos falar sobre investimentos. Eu vou deixar aqui uma caixinha de perguntas pra vocês deixarem as dúvidas que vocês têm sobre investimento. A gente vai tirar todas as dúvidas de vocês amanhã. Por exemplo, por quanto eu consigo começar a investir, aonde eu consigo começar a investir. Então vai ser super interessante. Eu espero todo mundo às 18 horas amanhã. Minha amiga Ana me fez comprar esse lipglow aqui da Dior, porque no final de semana eu usei o dela e eu amei. Não achei a sua cor, amiga, que é o rosinha, mas eu amei essa cor aqui também, gente, ó. Não sei se dá pra ver, 004. Gente, olha essa Eva. Eu dei um Mickey pra ela ali, ignorou o Mickey e só tá brincando com... Ah, agora quis o Mickey. Ela só tava brincando com a embalagem, ela tinha ignorado. Olha aqui. Gente, eu também comprei esse batom da Bruna Tavares, que eu amei, que o Andrei usou em mim. Ele usou em mim o Brenda, só que não tinha um Brenda. Eu comprei o Flávia, porque eu achei super parecido. E também comprei esse lápis labial da Sephora. Não tô vendo o nome dele, não sei se é esse, mas ele é marronzinho, sabe? Eu tô viciada em usar o lápis pra fazer o contorno de boca. Não consigo mais usar o batom sem fazer o contorno. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Galera, vocês já ouviram falar de Big Hair? Essas cápsulas aqui, ó, que deixam o cabelo sedoso, bonito, ajudam na queda, ajudam com o crescimento também do cabelo. Já ouviu falar, tenho certeza, do Big Hair. São vitaminas maravilhosas. Você acredita que eles estão disponibilizando 200 amostras grátis? Simplesmente isso. Simplesmente eles estão disponibilizando 200, só que são só 200, tá? Amostras grátis pra vocês experimentarem e verem que realmente é bom. Vocês têm noção disso? Amostra grátis. Lembrar que a amostra grátis são 10 cápsulas. E assim, o que você vai pagar só é o frete, que é R$29,90, entrega pro Brasil inteiro. Em 2022, quem sabe você não renova, começa a usar o Big Hair, e aí pra ter o cabelo mais saudável, cuidar da queda, deixar mais sedoso, volumoso. Vou lançar pra vocês, meus amores, meus óculos LBA Shop. Olha isso aqui que perfeição, me acompanha no rolê desde tarde até à noite. E você acredita que o site todo deles tá com até 80% de desconto? O site todo com até 80%. É muito desconto, gente, sério, tá valendo muito a pena. Assim, gente, são milhares de modelos, com certeza. Você vai achar aquele queridinho, que é a sua cara. Olha isso aqui que perfeito. Tem todo tipo de modelo que você imaginar. Corre pro site pra você achar o seu, porque tem muita opção, sério. Mesmo, olha isso aqui. O show doc, vocês já sabem. Então corre, porque o site todo com até 80% de desconto. E se você usar o meu cupom VTUBE, tem óculos saindo por até 18 reais. Então corre, porque tá valendo muito a pena, cara. É muito desconto, não vai perder, hein. Clica aqui e corre, Libia Shop. Gente, seguinte, falei pra vocês que eu ia pra festa do Carlinhos. Não fui, porque eu tenho um trabalho. Mas é um trabalho bom. Porque além de trabalhar, eu também vou estar curtindo porque eu trabalho numa festa também. Ai, gente, eu amo, tá muito minha cara. Que isso? Gente, por que será que a gente tá de laranja? Por que será que a gente tá de laranja? Eu tava aqui brincando com meus filhos, com meus bebês. Ó, eles não param, hein. Não sei como que eles aguentam. Cansei, tá? Meu Deus. Aí falei, hum, que fominha. Vou comer, eu mereço, né? Sou filha de Deus. Fui aí desbravar alguma coisa na minha casa. Tá? Não achei nada de interessante. Essa é a verdade. Até que eu lembrei que o Burger King lançou o Whopper com carne sadia, suína. Vocês têm noção? E eu fui pro ataque, que eu não sou besta. E foi porque eu mereci, tá? Ai! Gente, que cheiro bom. Carne suína, sadia. Carne suculenta. Sério, que perfeita, que gostosa. Meu Deus, que saborosa. Gente, sério, comam. Que Whopper. Muito obrigada, Burger King. E vocês? Bó parar de me julgar, vocês dois, hein? Ai, ai. Vou dormir, que dia cansativo. Ai, apesar que eu tô com um pouco de fome, hein? Mas tô com tanto sono. Vou descansar. Gente, ó. Comecei, Ju. Galera, vocês deram viturbo pra mim, assim, o meu novo nome? Eu tô aqui, turbo rap. Já conheceu essa função do rap? Cara, é muito legal. São mais de 1.500 produtos entregues em 10 minutos. Hoje eu tô aqui no show do Bel Marques, ó. Tô de entregadora. 10 minutinhos, você já me acha. Só bora. Tô ficando, galera. Na verdade, eu vim aproveitar o show do Bel Marques. E vai ter o Turbo Culto. Vamos participar aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai trocar os presentes que não tem desculpa. Em 10 minutos chega. Não tem desculpa, tá? Quem me tirou vai me entregar. Não quero nem saber. E aproveita o meu cupom de desconto. Usa a blusa dele. E também, ó. Vou contar um negocinho pra vocês que não sei se você sabe. Mas na primeira compra, você tem 40% de desconto. Acima de 30 reais. Top, né? 30 reais, 50% de desconto. Primeira compra. É, menina. Acalicando. A cervejinha. Velha Areia. Acalicando. Velha Areia. A rainha das cantadas já preparou as minhas cantadas turbo. Juro, hoje a Vitorbo vai fazer cantada turbo. Não, você é micareta. A cantada. Uuuuh. Aguardem. O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique. O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique. Pique bem cheiroso, bem trajado. Hoje o papai tá chique. Vou pagar com bom pra te levar pra suíte. Vou bancar teu medim pra te levar pra suíte. Ó, Bel, voltei. Agora vou. Vambora, com aqui o show. Ó, com você inteira. Inteira. Ó, lembra da Thaís? Ela é muito sua fã. Manda um beijinho pra ela. Thaísinha, beijo pra você. Me encanta bem ela. A gente tava bêbada, mas tava no palco. O que importa, amiga? Beijo. A gente tá dando tudo errado no banheiro. Eu tive que arrancar a roupa inteira. O que aconteceu? Metade do Mega foi embora. Meu Mega e meus olhos. Gente, e meu banheiro bêbado é péssimo. Meu gostei da... Amiga, o que eu faço? Amiga, o que eu faço? Tem alguém? Eu posso quebrei a porta, mano. Amiga, amiga. A porta... Amiga, eu tô quebrando. Olha, olha, eu tô quebrando. Não vem que... Olha, olha que tem o meu senhor aqui. Ai, sai. Ju, desculpa. Eu me esqueci a minha jaqueta no banheiro. Moço. Pega a minha jaqueta aí, Ju. Amei. Eu tirei... É tipo, vou começar. Gente, ó, ó, ó. É TikToker. Tá namorando. Amiga, eu escolhi um docinho, um energético. Já não dormi no rolê. Dá até o final comigo. Escolhi o que mais. E aí, eu tirei pra amanhã no after. Já tá do C. Já veio energético pra ficar acordada. Ela já veio no rolê todo. E varinha pra ficar muito bem. Só que eu tirei. Já tá ali acionando os boys. Amiga, você gostou? Amei. É meu kit de rolê. Gente, eu dei até camisinha pra ela. Amiga, tá protegida. Nada de filhos, amiga. Beijo, beijo, beijo. Beijinho, beijão. Todo dia. Beijo, beijo. 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 Música Vocês estão prontos pra dar trabalho? Ó, chama a gente de Beatul, meu Deus do céu É, porque vai passar um rosto A Pocah vai gostar, porque divulga a música dela também Mirella, Lara, Cainá, amo vocês Esse ano no Réveillon, eu vou pra gostoso Vim contar aqui pra vocês que eu vou pra gostoso no Réveillon Gostoso, hein? Gostoso Eu vou pra gostoso Meu Réveillon é ingostoso É ingostoso Música Ai, ai, vou dormir, que dia cansativo Ai, apesar que eu tô com um pouco de fome, hein Mas tô com tanto sono Vou descansar Música Nossa, que delícia Hum, nossa, que gostoso Meu Deus, que carne é essa, gente? Que isso? Música Como assim o BK lançou um Whopper com carne suína sadia? Será que é tão bom quanto no sonho? A carne é tão boa, gente Suculenta, perfeita demais Que isso? Vou pedir meu BK Whopper O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde Pra te levar pra suíte